E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vlatec E hoje eu trago o comparativo de milhões, eu já fiz esse comparativo no ano passado, né? 2022 E o resultado realmente foi o que vocês viram lá Se você ainda não viu, eu vou deixar a versão 2022, porque essa daqui vai ser a 2023 Lá pra você poder assistir, certo? E de lá pra cá muita coisa mudou, eles passaram por atualizações tanto o S20 FE como o S21 FE Inclusive o S21 FE ganhou 2 GB de RAM a mais, porque a Samsung lançou uma versão de 2, 5, 6 e 8 GB de RAM Que no caso é essa daqui, e aí vou comparar eles agora em 2023 Falar pra vocês quem é realmente o rei do custo-benefício Esse daqui reinou durante muito tempo, mas será que com o S21 FE de 8 GB de RAM Ele ainda continua nesse reinado do custo-benefício? Ou realmente o S21 FE já passou ele? É o que eu te respondo no vídeo de hoje Em termos de design, nós temos filosofias diferentes, por quê? Em 2020, que foi o lançamento do S20 FE, a Samsung tinha uma filosofia de design E aí no outro ano, claro, ela muda, que é a de 2021 Que permaneceu também em 2022, só foi mudar agora em 2023 Os dois possuem acabamento em plástico com a moldura em alumínio E aí o S20 FE tem essa moldura bem destacada da tampa traseira Acoplando as três câmeras, o S21 FE também com as três câmeras Mas a moldura dele não sai destacada a parte traseira Realmente é como se fosse uma coisa só Você nota também que os sensores de câmera do S21 FE são maiores do que o do S20 FE O acabamento dos dois é parecido, mas o S21 FE me passa uma sensação de acabamento mais premium Pelo menos na aparência E eu acho que os dois são bonitos, mas o S21 FE, na minha opinião, é mais bonito Mas é uma questão de gosto pessoal O sensor de pressão digital dos dois fica na tela Localizado na posição bem similar, que é ali perto, né, da parte de baixo Eu acho que é bem ergonômico Mas como eu já falei, cada um tem esse gosto pessoal em termos de design E eu acho do S21 FE mais bonito Então o ponto vai pra ele Em tela não tem negócio de gosto pessoal Aqui nós temos duas telas em que uma é melhor do que a outra O S20 FE traz a tela Super AMOLED O S21 FE traz a tela Dynamic AMOLED Apesar de ser tecnologias parecidas, não são as mesmas O Dynamic AMOLED do S21 FE é a evolução desse Super AMOLED Os dois possuem taxa de atualização de 120 Hz Onde nenhum dos dois é adaptável Então se você colocar em 60 vai ficar em 60 Se você colocar em 120 vai ficar em 120 Eu prefiro usar em 60 os dois, que é pra economizar bateria Aqui nós temos uma pequena diferença em tamanho de tela É irrisória na minha opinião No caso do S21 FE ele tem 6.4 polegadas O S20 FE tem 6.5 Na parte de brilho, aí o S20 FE tem um brilho bem mais intenso Segundo a ficha técnica do S20 FE Diz que ele chega até 1000 nits de brilho Já o S21 FE chega a 1300 nits É perceptível Você vai ali pra uma área externa onde o sol tá batendo forte Coloca os dois E o brilho mais intenso é o do S21 FE Os dois tem suporte ao HDR10+, Mas assim galera, a tela que mais me agrada é a do S21 FE Porque traz uma tonalidade mais natural É bem perceptível isso Olha, o S20 FE, esse AMOLED aí, ele é muito saturado Sabe? Realmente as cores ficam até assim um pouco distorcidas É uma tela boa? Sim, é uma tela boa Mas não dá pra sair com a tela aqui do S21 FE Não, é mais agradável aos meus olhos Então em tela, e aqui não é opinativo, é fato A tela do S21 FE é melhor do que a do S20 FE Ponto pro aparelho mais novo Em bateria nós temos 4.000 mAh pros dois E no meu uso, a autonomia dos dois é exatamente a mesma Eu consigo fazer um pouco mais de 7 horas de tela com o S20 FE E também com o S21 FE Raras as vezes que eu vou conseguir bater 8 horas de tela com o S20 FE A mesma coisa com o S21 FE Eles tem o mesmo carregamento, que é até de 25 watts No caso o S20 FE já vem na caixa O carregador de 15 E o S21 FE vem na caixa o carregador de 25 Mas você tem que dar sorte de pegar o lote certo Que aí vem a caixa mais gordinha Eu não dei essa sorte E aí eu tive que pedir o resgate do carregador Pelo site Samsung para você Aqui depende muito do uso da pessoa Eu consigo fazer um dia tranquilo de bateria com os dois dispositivos Então nesse quesito, vamos de empate Na parte sonora, os dois dispositivos possuem uma saída de som na parte de baixo e na parte frontal Mas apesar do som ser um pouco similar Eu vejo que os médios do S21 FE são mais acentuados E ele também tem menos distorções no volume máximo Então em som o ponto vai pro S21 FE Você também merece um ponto Você que chega aqui nesse vídeo e deixa o seu gostei Se ainda não fez isso, faça agora Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pra você acompanhar mais vídeos aqui do canal VilaTec Em câmera, os três tem as três câmeras E as três câmeras fazem a mesma coisa Que é o sensor principal, o sensor ultrawide e o telefoto Só que na parte de software, o S21 FE tem algumas vantagens O S21 FE tem o 3X no modo retrato E ele também tem o modo de gravação dupla Coisa que não tem no S20 FE De resto é a mesma coisa Mas falando sim da qualidade de câmera Não tem como Isso aqui também não é opinativo É fato A câmera do S21 FE é melhor do que a do S20 FE A câmera traseira traz fotos com cores mais naturais Contendo também um pouco mais de nitidez e detalhes A câmera principal do S20 FE ainda a considero muito boa Mas a do S21 FE ainda se sai melhor Acho que o sensor ultrawide e telefoto do S21 FE Também se sai um pouco na frente Onde o S21 FE realmente dá um passo adiante É na câmera frontal Trazendo mais nitidez e detalhes E melhores cores O S20 FE já falei diversas vezes aqui no canal A câmera frontal dele é até boa Mas peca além em cores Você tem uma aparência um pouco fantasmagórica Onde a foto frontal sai com cores mais lavadas A do S21 FE para mim é o acerto disso Em gravação de vídeo eles vão até 4K a 60fps Onde nenhum dos dois tem a estabilização digital Gravando em 4K na câmera frontal Aqui também nós não podemos gravar em Full HD a 60fps Com a câmera ultrawide e telefoto Só com a principal e a frontal E aí galera Eu também gostei mais das cores trazidas aqui pelo Galaxy S21 FE Em termos de estabilização Acho que está bem parecido também No geral se você pegar todos os parâmetros Não tem como O S21 FE em câmera se sai na frente do S20 FE E aí galera beleza Esse daqui é um comparativo de gravação de vídeo frontal Com a câmera do S20 FE e do S21 FE E aqui é o seguinte Eu estou gravando em Full HD a 60fps Porque é a exportação final desse vídeo Vou falar em cima do que eu estou vendo aqui no preview Beleza E aqui no preview cara Não estou vendo quase nada Porque o sol está batendo Está batendo forte Mas eu estou achando que a angulação no S20 FE Está maior do que no S21 FE E aqui eu coloquei a estabilização digital nos dois Vou caminhar aqui um pouco Não dá para a gente ter muita noção de HDR Aqui nesse posicionamento Por isso que eu vou inverter Aqui sim está bem melhor Então vou mudar aqui um pouco Vamos testar o HDR em vídeo Que já é mais complicado Vou jogar aqui no espaço que tem da planta Já dá para ter uma noção boa de HDR aqui O que cada software vai interpretar Vou um pouco mais aqui para frente Para dar mais angulação lá na planta E aí qual o melhor HDR que vocês estão achando? Qual a melhor captação de áudio? E a questão de cores? Vamos lá, equilíbrio de cores Qual vocês estão gostando mais em cores? Comenta aí Mas calma que eu vou fazer um adendo aqui, certo? Aqui gravando dentro do estúdio Eu preferi as cores trazidas pelo S20 FE Do que o S21 FE O S21 FE sai muito bom Mas acho que dentro aqui do estúdio Ele não acerta tão bem Essa cor do verde aqui do fundo E também ele traz o balanço de branco mais frio Esse daqui traz o balanço de branco mais quente E aí qual dos dois está certo? Olha, eu prefiro o balanço de branco aqui do S20 FE Apesar de eu ter dois softboxes aqui Eu acho que não era para ser um balanço de branco tão frio Como o S21 FE traz Mas no final das contas não tem como O ponto vai para o S21 FE Em desempenho vocês vão se surpreender aqui Nós temos o Exynos 2100 contra o Snapdragon 865 Galera, eu testei em jogos Eu testei no dia a dia Está parecido Eu testei aqui fazendo exportação de vídeo Tudo que eu podia fazer com relação a desempenho eu fiz Vocês viram que teve aquele vídeo lá Do Antutu Benchmark Que o S21 FE fez menos pontos que o S20 FE Mas quando eu fiz o teste lá Daquele aplicativo que testa o Thermal Throttling O S21 FE saiu melhor E assim galera Eu não sei o que foi que a Samsung fez aqui no S21 FE Mas esse modelo de 8 de RAM Não sei o de 6 de RAM porque eu não testei Esse ano, testei só no passado Se você me perguntar Wallace, o que você achou do modelo 6 de RAM? O que eu tenho para te falar É baseado no que eu testei no passado Então no passado não foi legal não Já o 8 de RAM Ele está com melhor desempenho sim do que o S20 FE Inclusive um jogo que eu estou jogando com mais frequência Que é o FIFA Mobile O S20 FE em Ultra HD a 60 Ele não segura Ele dá muita queda de FPS Já o S21 FE dá essas quedas Só que é mais raro Eu acho que não tem mais nem o que discutir O desempenho do S21 FE ainda está melhor do que o do S20 FE muito? Não, mas é perceptível que está melhor Eu estou testando o modelo de 8 de RAM e 256 Contra o de 6 de RAM e 128 Então é isso O desempenho ponto vai para o S21 FE Na parte de sistema Os dois estão com o Android 13 e a One UI 5.1 O S20 FE que está um pouco mais atualizado Porque ele recebeu o patch de junho O S21 FE ainda não recebeu Ainda estou esperando Mas o S21 FE vai levar o ponto em sistema Porque ele vai trazer mais atualizações E é só por causa disso E atualização Porque de resto eles têm as mesmas funções Em preço O S20 FE não tem como Ele vai se sair melhor Porque ele ainda está custando Eu vi ele à vista R$ 1.599 Esse modelo aqui O de 6 de RAM e 128 Já o S21 FE o melhor preço é R$ 2.200 Então a gente fica na margem aí agora de Vamos lá R$ 1.600 à vista R$ 2.200 Nós temos R$ 600 de diferença Só que esse R$ 1.600 Ele é à vista Esse daqui parcelado R$ 2.200 E esse daqui se você comprar hoje Ele ainda te dá a possibilidade De você fazer o asgate do Galaxy Buds Live Porque a Samsung prolongou essa promoção Então Olha Hoje Eu vou analisar hoje Cara, certo? O S20 FE ainda está mais em conta E ele vai receber o ponto Na questão de preço Mas no final Eu vou te falar qual é o melhor custo-benefício Calma aí Galera, em extras Está tudo muito igual aqui Certo? Então O ponto vai para o S20 FE Por ele ter a possibilidade De você colocar um cartão de memória nele Chegamos no final do comparativo Em que o S20 FE terminou com 3 pontos E o S21 FE terminou com 7 pontos E o campeão do comparativo É o Galaxy S21 FE Será que vai ser minha escolha? Galera, é o seguinte O S21 FE sim Vai ser minha escolha Hoje Eu acho que ele é o melhor custo-benefício Do que o S20 FE Justamente porque ele vai ter mais longevidade Por conta das atualizações Então aqui no S21 FE Você tem Uma câmera melhor Tela melhor Mais atualização E o desempenho também Um pouco melhor Então Coloca aí na balança E vê se Compensa para você Eu Hoje Com certeza Eu investiria meu dinheiro No S21 FE Mesmo pagando ali 500 reais Mais caro Mas aí Esses 500 reais Lembra que vai ser introduzido Em parcelas E assim Pega o modelo de 8 de RAM Não pega o de 6 de RAM não Porque pelos testes que eu fiz Realmente é o de 8 de RAM Que está mais redondo Então não vou te indicar esse Certo Baseado aqui nas experiências Que eu tive Com os modelos Mas essa daí é minha opinião Tem gente que vai falar Nossa Wallace Mas aí é melhor ir para o S20 FE Que está custando 1.600 Preste atenção que esse 1.600 É um preço muito bom Mas ele é à vista Se for à vista Aí tudo bem S20 FE E não ligue para a atualização Certo Agora se for parcelado Ele já sobe para 1.800 e pouco Então a diferença desce para Menos de 400 reais Aí não tem como Parcelado S21 FE No preço que eu estou te falando 2.200 Porque eu já vi Que ele aumentou aí Então espera Que com certeza Vai voltar de novo Para esse 2.200 Pelo menos minha opinião Eu fiz minha escolha S21 FE Mas e você Qual dos dois Você escolheria S20 FE Ou S21 FE Me conta aqui nos comentários E vamos dialogar Galera o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Passa lá no Insta ArrobaVilaTec Por lá você tem novidades No canal PrimeiraMão Pode me fazer perguntas Sobre qualquer um Desses dois dispositivos Que eu vou te responder O mais rápido que eu puder Para economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo